Olá pessoal, sou Luiz Carlos Marques Cardoso e hoje iremos mostrar algumas fotos que fizemos com esse brinquedo olha olha a cara de mal dele deixa eu pegar o foco a cara de mal do boneco desse brinquedo fizemos algumas fotos com ele usando nossa Nikon 5100 com a lente 18-140 nossa velha Nikon fizemos as fotos com esse boneco no sertão com imagens lindas do nosso bioma Caatinga e ele sendo nosso personagem confira aí como ficaram as fotos e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto